E o Augusto Nunes resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa sobre o José de Abreu. Ele chamou o José de Abreu até de cafajeste. É verdade, pede pano. Vamos ver o que disse o Augusto Nunes sobre o José de Abreu. Tá fora, tava morando fora do Brasil, sem fazer falta nenhuma. O José de Abreu até tem lugar nas novelas, né? Eu sempre digo que ele desempenha o papel do cafajeste. Ele é sempre o cafajeste da novela. E os diretores da Globo gostam de ter o José de Abreu no elenco representando o cafajeste, porque é o cara fácil de dirigir, né? Os diretores ficam e falam assim, vai lá, Zé, seja você mesmo. E ele é cafajeste na vida real, interpreta o José de Abreu na novela, ele repete. É isso agora, ele acha que vai se eleger, só cafajeste vota nele. O Augusto Nunes não tem papas na língua. Realmente, pede pano. O Augusto Nunes desabafou, disse tudo o que pensa e detonou o José de Abreu. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre a declaração do Augusto Nunes sobre o José de Abreu? Você concorda ou discorda? Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faz com o pé de pano disse. Muito obrigado. Capão.